Ela anda sem se preocupar Ela é dela e de qualquer lugar Ela dança sem saber dançar Ela faz o meu mundo girar Todo dia ela quer viver Na balada até o amanhecer Ela é linda quase sem querer Com seu jeito menina de ser Ela é você, ela é você 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 Ela é você Se eu tô com ela então tá bom Risa de embaixo do edredom Se fizer barulho eu aumento o som Ela dá a letra eu dou o tom Ela anda sem se preocupar Ela é dela e de qualquer lugar Ela dança sem saber dançar Ela faz o meu mundo girar Todo dia ela quer viver Na balada até o amanhecer Ela é linda quase sem querer Com seu jeito menina de ser Ela é você, ela é você Ela é você, ela é você Ele é você, ele é você, ele é você Ele é você, ele é você Ele é você, ele é você, ele é você Ele é você, ele é você, ele é você Ela é você